Esse golpe, Oloares, que era aplicado através desses aplicativos de vendas, né? Então, uma pessoa se passava até por bombeiro militar do estado de Goiás e conversava ali com a vítima, tudo, mas todas as informações que eram passadas pra ludibriar essa vítima até fazer com que a pessoa passasse 5 mil reais pra reservar o carro, ali um sinal, né, digamos assim, pra reservar o carro. Fazia um preço mais barato, falava que tinha que vender logo porque tava, enfim, inúmeras desculpas pra poder cercar essa vítima, né, e conseguir aí ter esse sinal de pelo menos 5 mil reais e depois que a vítima ia descobrir que tinha sido lesada, que tinha sido vítima aí de um golpe. Como é um esquema criminoso, envolvem aí várias pessoas, né, esse crime, então tinha também as pessoas que emprestavam as contas. E é sobre isso que a gente vai falar com a delegada responsável por essa investigação, Gabriela Adas, bom dia. Delegada, explica pra gente, primeiro assim, como era esse esquema criminoso, né, porque são várias pessoas, cada um tinha ali o seu papel, como que funcionava? Justamente, agora se trata, na verdade, de um desdobramento da Operação Ágio Premiado que foi desencadeada pela Furtos no final do ano passado. E era voltada justamente à investigação de uma associação criminosa que praticava estelionato, que consistia justamente em anunciar em jornais de grande circulação local a venda de ágio de veículo com parcelas de financiamento reduzidas. A vítima acabava se interessando por esses veículos e telefonava para o número anunciado. Atendia uma pessoa que se identificava como sargento do Corpo de Bombeiros e dizia que, na verdade, já havia vendido o veículo, mas que possuía um familiar, que era pastor de igreja, que tinha um veículo em condições semelhantes. A vítima telefonava para essa pessoa e esse estelionatário, sob a alegação de que tinha urgência em quitar uma dívida judicial, pedia, convencia essa vítima a efetuar transferências sucessivas que chegam ao importe total de 5 mil reais. Ao final disso, essas pessoas percebiam que eram ludibriadas e não tinham mais nem contato com o veículo e nem conseguiam mais contatar essas pessoas. Agora, a gente identificou as pessoas responsáveis por emprestar as contas correntes para viabilizar essas transferências realizadas pelas vítimas e a perpetuação dessa associação criminosa. Dois deles foram presos na segunda-feira após o cumprimento de mandato de prisão preventiva. O que eles alegaram à polícia? Eles alegaram, na verdade, que haviam aberto essas contas para emprestar para pessoas desconhecidas, eles falam mesmo que não conheciam, mas que não sabiam o fim para o qual essas contas seriam utilizadas. Sendo que temos comprovação, na verdade, de que logo em seguida às transferências, o saque era imediatamente realizado por eles. E eles ganhavam uma certa porcentagem em cima do que caía ali, né? Não dá para alegar que não sabia que aquilo ali era ilícito. Justamente. Eles ganhavam, era acertado com essas pessoas que eles ganhariam uma certa quantia em dinheiro a cada conta que eles abriam e cediam a essa associação criminosa. E como que fica a partir de agora, delegada? Ambos encontram-se presos à disposição do Poder Judiciário e responderão pela associação criminosa, porque fazem parte desse grupo criminoso, e também pela prática do crime destelionado. Delegada, e na internet mesmo, eu mesma já vi anúncios de pessoas querendo ali angariar outras pessoas para abertura de contas, ou para, oh, você que quer emprestar sua conta, fale comigo. Eu já vi anúncios assim, são comuns. E aí, eu queria que a senhora deixasse um recado, por favor, ao telespectador, porque às vezes quer cair numa dessa para ganhar um dinheiro ali mais rápido, fácil, né? Uma porcentagem, enfim. E essa pessoa também está cometendo um crime. Justamente. Isso é importante de ser consignado, porque parece uma atividade inofensiva e é criminosa. A empréstimo, a abertura de contas correntes, de contas poupança, para ceder a pessoa, sobretudo desconhecidas, para fins criminosos, e que são sempre para esse fim, não tem dinheiro fácil que venha fácil, será punido nos termos da lei. Não é uma atividade ilícita a ser praticada. Essa pessoa responde por qual crime? Responde pelo estelionato e, no caso desses dois, vão responder em associação criminosa, que é justamente o que esses grupos fazem, cooptar pessoas para que viabilizem a consumação dos crimes desejados pelo alto escalão da associação.